Boa madrugada, Paz do Senhor, meus queridos. Deus fala nesta madrugada para o seu coração aquietar. Aquieta o teu coração porque ele está indo em um departamento, está colocando aqueles papéis que estavam lá no fundo da gaveta, em cima da mesa. Alguém vai ter que assinar aquele papel gostando ou não, porque Deus manda dizer, derrestre o plácio minétrico para você que está dando ordem a teu respeito e está trazendo sobre a tua vida uma grande liberação. Algo está sendo liberado e vai chegar nas tuas mãos. Alguém entenderá que não adianta pelejar contra você e nem desejar o pior, porque os planos de Deus na sua vida é que irão se concretizar. Deus está dizendo para você que você vai assinar os papéis e muito vai se alegrar, porque aquilo que parecia completamente impossível para o teu próximo, aleluia, vai ser o teu próximo testemunho de vitória. Até o culto de ação de graças você vai dar. O Senhor vai te conceder, vai te permitir fazer, prestar a Ele um culto de ação de graça naquele lugar. Receba a palavra profética, os papéis assinados nas suas mãos, declare eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Vem comigo em oração no Salmo 91, na sequência em terceiro, por você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a soma do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o ponto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil a teu direito, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque teus olhos darão a ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sujetarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspera e calcarás aos pés o filho de leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pulei no alto, retira, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dali a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso, glorioso, poderoso, Deus tremendo, redentor das nossas almas. Glorificamos o teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque tu és Deus fiel, Deus eterno, magnífico, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus tremendo, Deus forte. Deus de amor, Deus de graça, Deus de renovo. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia, por essa madrugada. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e pelos livramentos pequenos e grandes. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer, engrandecer, exaltar. Mas estamos aqui com o coração quebrantado. Nós estamos aqui, ó Pai, dando graça. Nós glorificamos o teu nome, meu Pai, pelo Senhor ter cuidado de nós. Nós te damos graça porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. O Senhor tem, meu Pai, nos protegido de todo o mal. O Senhor tem nos guardado com o teu poder, com a tua graça, com a tua bondade, de resto, plácio, minédia. Olha para nós, meu Pai, neste momento. Nós entramos nesta madrugada em oração. Nós entramos, meu Deus, nesta madrugada em clamor espiritual. Porque sabemos, meu Pai, que a oração, ela move as mãos do Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer muitas maravilhas em nossas vidas, Senhor. Se tem alguém que pode fazer, só é o Senhor. Só o Senhor pode fazer, de resto, plácio, minédia, trazer muitas vitórias. Sim, Senhor, nós estamos buscando o teu sim nesta madrugada. Deus, o Senhor sabe tudo o que essa pessoa necessita. O Senhor sabe tudo o que essa pessoa busca. O Senhor sabe tudo o que essa pessoa pede, meu Pai. E ela está pedindo força, ela está pedindo ânuda, contra, resto, plácio, minédia. Ela está pedindo coragem, coragem para vencer os dias maus, coragem para vencer os dias de tribulação. Coragem para vencer os dias de guerra, meu Pai. Segura nas nossas mãos, ó Pai, segura nas mãos dessa pessoa. Derrama sobre essa pessoa o teu poder. Derrama sobre essa pessoa, meu Pai, a tua graça. A tua palavra diz receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós queremos poder na nossa vida. Nós queremos essa unção na nossa vida. Nós queremos o sobrenatural na nossa vida. O homem cardal não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, Pai, discerne tudo e por ninguém é discernido. Meu Deus, derrama sobre nós a tua presença. Derrama sobre nós, meu Deus, o teu poder. Nós queremos romper com todos os obstáculos. Nós queremos romper, meu Pai, com as dificuldades. Nós queremos romper com as guerras. Nós queremos romper, meu Pai, com as lutas. Nós queremos romper, meu Pai, com adversários. Somente, Pai, o Senhor pode fazer isso. Pelo teu Espírito. E não é por força, nem por violência. Mas pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito de Deus, meu Pai. Que nós queremos lutar somente pelo teu Espírito, Senhor. É que nós queremos batalhar. Nos dá, meu Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Nos ensina a andar na verdade. Porque a tua palavra é a verdade. Nos ensina a viver a vontade do Senhor. O teu querer, meu Pai. Que o Senhor venha trabalhar em cada vida. Em coração, meu Pai. Cada vida, em cada coração, em cada alma, em cada mente, meu Pai. Em cada ser vivente. Que o Senhor venha trabalhar. Que o Senhor venha, meu Pai, nessa madrugada trabalhar na nossa mente. Meu Deus, que trabalha, meu Pai, na minha mente, na mente do meu irmão, da minha irmã. Meu Deus, e quebra toda seta maligna que o inimigo quer, meu Pai, setar a cada um de nós. Mas a nossa mente, meu Pai, seja blindada pelo teu sangue do Espírito Santo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque muitas das vezes, meu Pai, a mente recebe tantos pensamentos malignos. Mas, Deus, que só o Senhor pode encher as tuas mãos de poder. De contrarestro, plástico e menino. Só o Senhor pode ajudar essa pessoa a fortalecer, Senhor, essa pessoa. Ajudar essa família. Ajudar essa casa. Ajudar esse lar. Ajudar essa pessoa. Meu Pai, que ela busca, meu Pai, a tua presença. Que o Senhor não deixe essa pessoa perder, Pai, a força. Que o Senhor não deixe, meu Pai, essa pessoa perder a coragem. Que o Senhor não deixe essa pessoa perder o ânimo. Está escrito na tua palavra que o Senhor busca as miês e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. E é de todo o coração. De contrarestro, plástico e menino. É que nós te pedimos, meu Pai. Cuida dessa pessoa. Cuida de mim. Cuida de nós. Somos pequenos. Somos limitados. Nós somos teus servos. Somos teus filhos. Somos teus escolhidos, Senhor. O Senhor nos chamou, meu Pai. Não para a vergonha. Mas o Senhor nos chamou para vivermos a tua vontade. O Senhor nos chamou, meu Pai, para viver o teu propósito. O Senhor nos chamou para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor nos chamou, meu Pai. E louvamos o teu nome. Eu sei que muitas pessoas que estão orando conosco, meu Pai. Elas querem viver o sobrenatural do Senhor. Elas querem viver, meu Pai. Uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de sabedoria, uma vida de temor, uma vida, Pai, de respeito, uma vida completamente cheia da tua presença. Cuida de nós, meu Pai. Abrir os nossos olhos. Cuida de nós, meu Pai. Nos capacitando na palavra. Cuida de nós, meu Pai. Nos capacitando. Não são, meu Pai, com capacitação dos céus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Derrama do teu espírito. Cuida de nós, meu Pai. Nos capacitando na tua presença. Que toda maldição caia por terra. Que toda inveja caia por terra. Que toda certa do diabo caia por terra. Que nenhum mal, meu Pai, venha ter poder sobre as nossas vidas. Que nenhum mal venha ter poder contra a restroplácia hominédia em nossa casa, em nossa família. Mas que a nossa vida seja marcada com teu poder. Nos renova, nos fortalece, nos exerifica, nos consagra, nos desperta. E se for necessário, até nos corrige, meu Pai. Mas não deixa nós perdermos a direção. Não deixa nós perdermos o foco. Porque está escrito que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é poder de Deus. Que nós possamos ter uma vida cheia do teu poder. Uma vida cheia da tua presença. Uma vida de contra a restroplácia hominédia. Cheia da tua graça. Que possamos ter uma vida, meu Deus, consagrada a ti. Que possamos ter uma vida no altar do Senhor. Que possamos ter uma vida na tua presença. Para glorificar o teu nome. Tira todo impedimento da nossa vida, Pai. Tira todo impedimento da nossa casa. Tira todo impedimento, Pai, do nosso caminho. Tira, meu Pai, todas as barreiras de nós, meu Pai. Que está querendo nos impedir de vencer. Que está querendo nos impedir, meu Pai, de avançar. De contra a restroplácia hominédia. Tira, meu Pai, todo embaraço. Tudo aquilo que o Senhor... Que está espiritualmente, meu Pai. É um laço para nós. Nos livra do laço do diabo. Nos livra do laço do inimigo. Fala-nos, ó Pai. A cada instante pela tua palavra. Pelas revelações. Pelo teu Espírito. Por profecias. Fala por visões. Fala conosco, Senhor. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Que os nossos olhos sejam abertos. A gente para enxergarmos o sobrenatural. Que os nossos ouvidos sejam abertos para escutar aquilo que o Senhor só tem. Para aqueles que são escolhidos. O Senhor é que vê, meu Pai, os nossos passos. Então, guia os nossos passos. Nosso caminho na direção da tua palavra. Na direção, Senhor. Aleluia do Senhor. Abre os nossos olhos, meu Pai. Abre os olhos espirituais de cada um de nós. Abre os nossos ouvidos espirituais. Nos desperta da tua palavra. Nos guarda debaixo da tua graça. Nos guarda debaixo da tua unção. Protege, meu Pai, a cada irmão. A cada irmã. A cada serva. A cada ouvinte. A cada escrita. A cada membro. A cada ofertante. A cada ovelha que tem orado, meu Pai. Está buscando o Senhor. O Senhor. Vem, meu Pai. Levantar essa pessoa no seu trabalho. Dá esse irmão. A ousadia para falar do Senhor. Dá a tua ousadia para falar da tua palavra. Dá essa pessoa a ousadia para ganhar almas, meu Pai. Dá essa pessoa a ousadia para profetizar no nome do Senhor. Dá essa pessoa a ousadia para viver nas promessas do Senhor. Porque está escrito, Senhor, que a tua palavra não tarda. Ela não falha, meu Pai. A tua palavra é de geração em geração. E aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Aquilo que o Senhor disse vai chegar. Nos ajuda, meu Pai, a estarmos, meu Pai, de pé. Meu Pai, de pé. Firmados nas tuas promessas. Firmados na tua palavra. Porque cremos que as tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Senhor, o Senhor não tem prazer em, meu Pai, em ver, meu Deus, o homem cair. O Senhor não tem prazer em ver o homem perecer. Derrestre, o plástico, o minédia. O Senhor não tem prazer em ver o homem, meu Pai, desfrutar o Pai do pecado. Como se estivesse desfrutando da vida. Porque o salário do pecado é a morte. Deus, nós te pedimos neste momento. Guarda cada pessoa. Livre a cada um, meu Pai. Que está aqui em oração. Protege, meu Pai, a cada inscrito deste canal. Derrama de bênção do Senhor sobre cada membro e ofertante deste canal. Derrama, meu Pai, de milagre, meu Pai, em cada pessoa que está orando, clamando, buscando aos céus. Derrama de paz. Derrama de saúde. Derrama de prosperidade. Que o Senhor guarde, meu Pai, cada vida. Que o Senhor proteja cada família, meu Pai. E que debaixo das Tuas bênçãos, essa pessoa desfrute do Teu cuidado. Seja com este homem, seja com esta mulher, seja com este obreiro, com esta obreira. Seja, meu Deus, com este pastor que está orando nesta madrugada, com essa pastora. Seja com esta irmã, com este irmão que está orando nesta madrugada. Seja com este membro, meu Pai, com este ofertante que está buscando nesta madrugada. Seja com essa pessoa, meu Pai, que está invocando, meu Pai, a Tua presença. Seja com esse escrito, seja com essa escrita, meu Pai. Seja com esse obreiro, com esse capacita a todos, meu Pai. Com o obreiro, pastor, pastora, presbídeo, diáconismo, evangelista, missionário. Capacita, meu Pai, que o Senhor capacite ele e ela. Dando força para todos, meu Pai, que estão orando. Que o Senhor dê ano, que o Senhor dê prazer a essa pessoa para viver a Tua Palavra. Porque somente o Senhor tem vida e vida é mudança. Essa pessoa que está guardando o Senhor, guardando, meu Pai, a Tua Palavra, Pai. Levanta ele, levanta ela, meu Pai, como obreira, obreira valorosa. Essa mulher, meu Pai, que tem desejo de fazer missões. Levanta ele, lê ela, Pai, como pregadora da Tua Palavra. Essa pessoa que tem desejo, Senhor, de ganhar almas. Que o Senhor use ele e ela como uma rede para ganhar muitas e muitas almas para o reino dos céus. Decô, terrestre, aplácio, minélia. Meu Deus, existem muitas pessoas que são novas, meu Pai, convertidas. E que querem, meu Pai, aprofundar nos mistérios do Senhor. Que o Senhor honre, meu Pai, esta pessoa. Que o Senhor honre esta família. Que o Senhor honre, meu Pai, toda esta casa. Que neste momento, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa operar a nossa vida, operar a nossa casa, operar a nossa família. Acompanhar, meu Deus, este lado, este momento, através desta oração. Meu Deus, visita cada pessoa. Visita, meu Deus, cada lar. Visita cada casa. Guarda, Senhor, esta pessoa com o Teu poder. Guarda esta pessoa, meu Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Ah, Senhor, ajuda este lar. Ajuda esta família. Ajuda este homem. Ajuda esta mulher. Segura nas mãos dele e dela. Meu Deus, esta pessoa que está orando agora, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. De resto, aplácio, minélia. Ajuda, Senhor, cada pessoa, meu Pai, neste lar. Ajuda cada família, meu Pai. Essa pessoa que busca, meu Pai, pela restauração da sua família, restauração do seu lar, restauração da sua casa. Livra esta pessoa, meu Pai. Livra este homem, livra esta mulher, desses problemas financeiros, desse desemprego. Meu Pai, dessas dívidas. Pai, dá um pequeno e grande livramento, meu Pai, esse homem, essa mulher. Meu Pai, livra, meu Pai, essa família das dívidas. Livra, meu Pai, dos problemas financeiros. Livra do desemprego. Livra, meu Pai, da vitória, meu Pai, das causas judiciais, meu Pai, que eu estou esperando e aguardando em ti. Guarda, meu Deus, com o poder do teu sangue, meu Pai, que está prestando de saúde, de cura divina, que está no hospital, na CTI, na UTI, na emergência. Meu Deus, visita, guarda com o teu poder, meu Pai. Esta família que está enferma, doente. Quem sabe a cometida de dengue. Quem sabe, meu Pai, com vírus. Quem sabe com bactérias. Com dor, neclose, alergia, atrofia, abstinência, meu Pai. Esta pessoa que está invocando cura. Esta pessoa que está invocando saúde. Da tua parte. Visita, meu Pai. Se repreenda o espírito de morte. Meu Deus, em nome de Jesus, come com o poder do teu sangue, cada lá, cada casa, cada família, cada casamento, meu Pai. Restaura esse casamento. Essa mulher, esse homem, meu Pai, que está cobrindo-se com teu sangue. Está pedindo aí, meu Pai, pela restauração do casamento. Para que o Senhor liberte, meu Pai. O cônjuge, meu Pai, que pediu o divórcio, está no adultério. Está nos braços da penina. Está nos braços do adultério. Está nos braços da pornografia. Está nos braços, meu Pai. Aleluia, nas camas dos amantes, meu Pai. Que o Senhor repreenda essa pombagia, esse espírito demoníaco, meu Pai. Que destruiu esse casamento. Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, os medos, as aflições, meu Pai. Que ficou no coração do marido, a esposa, meu Pai. Que está pedindo a restauração. O Senhor sabe a preocupação dele e dela. Senhor, mantém, meu Pai, esse homem, essa mulher de pé. Meu Pai, visita ele e ela, meu Pai. Porque muitas das vezes, meu Pai, Satanás quer tirar até o sono. Como se não baixasse já tirar o que já tirou. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua paz. Derrama, Pai, o Senhor é o princípio da paz. O Senhor é a paz que nós buscamos. É a paz que nós acreditamos. O Senhor é o refúgio, a nossa fortaleza. O socorro, o bem-presidente na hora da angústia. Derrestro, o plácio minédia. Derrestro, o plácio minédia. Visita, Senhor, com o Teu poder, meu Pai. E trabalha, meu Pai, nos relacionamentos. Confirma bem se é da Tua vontade ou não é. Meu Deus, dá a resposta que esse homem e essa mulher necessitam, Senhor. Trabalha nesses relacionamentos, ó Pai. Na vida dele, na vida dela de maneira abundante. Que o Seu trabalho na vida dê contra a restroplácia minédia de todos que estão buscando, ó Pai, restauração, melhoria nos seus relacionamentos. Seja ela com a família, seja ela na vizinhança, seja ela na igreja, seja ela com namorados, com noivos, ó Pai. Com companheiros, com o Seu trabalho, meu Pai. De uma maneira diferente, sobrenatural. Derramando de paz, derramando de alegria, derramando de prazer. Nós queremos ter prazer, meu Pai, de apogear na Tua palavra. Nós queremos ter prazer e apoio, ó Pai, do Senhor. E guardar os Teus mandamentos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ter restroplácia minédia, ter prazer, meu Pai, em guardar a lei do Senhor. Porque está escrito, Senhor, que não há parte da Tua boca, meu Pai. Nada, meu Pai, que sai da Tua boca, meu Pai. Meu Pai, volta pra Ti vazia. E não há parte, meu Pai, da Tua boca, meu Pai. Ao livre desta lei. E não vai se apartar de nós, meu Pai. Mas nós vamos meditar de dia e de noite. Porque é assim que o Senhor nos faz prosperar no Teu caminho. E eu sei, meu Pai, que o Senhor nos faz prosperar, meu Pai. É o Senhor que faz prosperar o caminho deste homem. É o caminho desta mulher. É o Senhor que faz prosperar o caminho deste jovem, desta família. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, que o Senhor já der restroplácia minédia. Que esteja conosco, meu Pai. Faz a Tua palavra ader, meu Pai. Todo dia após dia, no nosso coração, no nosso peito. Dê contra a restroplácia minédia. A Tua palavra ader na nossa alma. Que a Tua palavra seja a luz para os nossos caminhos, meu Pai. Abençoa o ministério, a vida espiritual. Visita, meu Pai, para abençoar a vida do ministério e a vida espiritual. Que a Tua palavra, meu Pai, seja a fonte de vida. Que a Tua palavra seja a fonte de paz. Que a Tua palavra seja a fonte de abundância, meu Pai. Que a Tua palavra seja a fonte de bondade, meu Pai. Fonte de graça. Nos livra, meu Pai, neste momento, meu Pai. Aqueles que estão buscando, meu Pai, de Ti. Pedindo livramento, meu Pai, de morte. Pedindo porta de emprego, meu Pai. Derreba de saúde. Pedindo saúde. Pedindo cura, Pai. Pedindo alegria para a Sua alma. Pedindo paz, ó Pai. Guarda cada um, Pai. Livra cada um, ó Pai. Derrama de graça na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor debaixo das bênçãos do Salmo 91. Então, já declara aí. Eu tomo posse dos testes da madrugada do Salmo 91. Amém, meus queridos. Meu irmão, deixa o seu like. Inscreve-se no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum aviso do YouTube quando nós postarmos vídeos. Se você não está recebendo as notificações e já é inscrito, desinscreva-se, inscreva-se e ativa o sininho todas. Porque só assim é que o YouTube envia todas as notificações, tá certo? Deixa nos comentários o seu pedido de oração para a gente olhar com mais cuidado e interceder por tua vida. Compartilha com amigos, irmãos e familiares para que outras pessoas também vejam, entendam, recebam aí a bênção e cheguem até nós. E no mais, meus queridos, se você tem voto, propósito, oferta de amor que queira nos enviar e semear no nosso ministério, que está fixado na live, na descrição do vídeo, o que nos envia é bênção e que Deus multiplique. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, beijo está lá no seu coração e até o próximo vídeo.